Focus Brasil Award South Florida 2019, dia 11 de maio no Broward Center em Fort Lauderdale. Celebrando talento e sucesso brasileiro no sul da Flórida. Apresentação, Fernanda Pontes e George Roberts. Convidados especiais, Ana Botafogo e Tiago Arancan. Garanta seus convites grátis no site focusbrasil.org. Garanta seus convites. Garanta seus convites.